Oi, oi pessoal, aqui é a Ju e hoje eu vou responder pra vocês a tag Você tem esse livro? No vídeo de hoje eu vim responder então uma tag muito legal que eu vi lá no canal da Paola Eu vou deixar o link do vídeo dela aqui na descrição do vídeo Vou deixar também o link pra quem criou a tag, quem traduziu, tudo que eu encontrar por aí Vou deixar os links pra vocês na descrição do vídeo E essa tag é enorme, gente, ela tem 20 perguntas, 20 categorias Então eu tô com pilhas e mais pilhas de livros aqui separadas pra mostrar pra vocês Então aproveita e já pega um café, pega um chá, enfim, senta pra assistir que esse vídeo vai ficar enorme E antes de começar a responder as perguntas dessa tag, já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda Pra acompanhar os próximos vídeos, já ativa o sininho também pra ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo Me segue também lá no Instagram que eu tô sempre postando um monte de coisas por lá Enfim, vocês já sabem todos esses recados que vocês já conhecem Deixa também o seu curtir aqui embaixo, tá? Se você gosta de vídeos de tag Porque aí eu posso trazer mais conteúdos desse tipo aqui pra vocês Começando então, a primeira perguntinha é Você tem um livro infantil? Essa foi uma pergunta muito simples Na verdade, todas elas eu consegui encontrar livros na estante Mas alguns com um pouco mais de dificuldade do que outros, né? Já essa primeira pergunta foi bem fácil pra mim Porque eu tenho vários livros infantos juvenis na minha estante Eu gosto bastante E esse aqui é o que eu tô lendo no momento, inclusive Eu tô na página 60 aqui Então nesse capítulo, esse livro é inclusive em inglês Eu tenho alguns livros do Roald Dahl em português Mas eu tenho essas edições em inglês que são muito bonitinhas também Então eu tô lendo esse aqui no momento Que é o The Witches Em português ficou As Bruxas Tem uma edição, inclusive, da editora 34 desse livro Pra quem quiser encontrar ele em português A segunda pergunta é Você tem um livro que você não entendeu? E essa pergunta foi ótima Porque vira e mexe, né? Tem alguns livros que você fica meio viajando em algumas coisas, né? Então tem um dos livros aqui que eu me lembrei, assim, de cara Que eu li faz muito tempo, que é o 2001 Odisseia no Espaço Que teve alguns momentos aqui, da metade pro fim do livro Que eu fiquei boiando real Fiquei, tipo, será que eu tô lendo certo? Será que eu tô entendendo o que que tá acontecendo aqui mesmo? Porque como se passa no espaço Tem pouquíssimos personagens É bem lento até em alguns momentos Eu ficava, às vezes, me perguntando Se eu tava entendendo realmente o que tava acontecendo ali Sabe? Os conceitos, as explicações, enfim Então é um livro, assim, bem instigante Mas ao mesmo tempo que te deixa com a pulga atrás da orelha Com um ponto de interrogação também Na testa, assim E foi assim que eu me senti em vários momentos desse livro, gente Então eu coloquei esse aqui pra essa categoria A terceira pergunta é Você tem um livro baseado em outra história fictícia? E essa pergunta foi um tanto difícil Porque eu custei a entender, né? O conceito de realmente uma história ser baseada em uma outra história fictícia Mas daí eu peguei este livro aqui Eu lembrei que eu tinha esse livro na estante Na verdade, eu tinha até uma edição em português desse livro Porque ele já saiu, então, em português mesmo, né? A tradução Mas eu tenho aqui só a edição em inglês no momento Que é Heartless, da Marissa Meyer E esse livro é baseado, então, na história de Alice no País das Maravilhas, né? Aqui a gente vai ver o lado, então, da Rainha de Copas Então, não sei se eu posso chamar de releitura Ou de uma inspiração, né? Porque se passa no mesmo universo com os mesmos personagens Mas é uma outra história, né? A pergunta número 4 é Você tem uma série que não finalizou? Muitas, gente! Tem algumas perguntas aqui que eu pensava na minha cabeça, né? Nossa, tantas, tantas, tantos livros que eu tenho aqui Que, por exemplo, se encaixariam nessa pergunta Então, eu vou colocar essa aqui Que essa é uma série que eu ainda quero finalizar Tem várias outras na estante que eu comecei Meio que abandonei, larguei pelas metades E não tenho tanta vontade de continuar no momento Mas essa aqui, realmente, eu ainda continuo com aquela vontade De finalizar a série, de continuar lendo Porém, nunca consigo encaixar nas minhas leituras do mês, né? Nunca chega a ser a minha prioridade, assim, do mês, sabe? Eu acabo sempre passando outros na frente Esse aqui é o Corte de Asas e Ruína Que é o terceiro livro, então, da série Corte de Espinhos e Rosas Eu li o primeiro e o segundo E tô enrolando aí há muito, muito tempo, gente Deve ter mais de um ano, será? Que eu tô enrolando pra ler esse terceiro volume Mas eu preciso, gente, eu quero muito ler esse livro A pergunta número 5 é Você tem um livro esgotado? E na hora eu tive que recorrer aqui A minha coleção da Cossack Naif Foi a primeira que eu pensei Porque realmente eu ainda tenho, sei lá, uns 10 livros Nem sei se chega a isso tudo Mas eu tenho, assim, vários livros da editora Cossack Naif E que eu comprei antes da editora fechar E, gente, eram edições tão maravilhosas Tem um vídeo aqui no canal, inclusive Que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem Mostrando a minha coleção da editora Cossack Naif São livros muito bonitos, assim Realmente obras de arte Esse aqui tem essa costura aqui exposta, né Escrito Mary Poppins Então são edições, assim, valiosíssimas Lindas e que hoje já são raras, né Pra você comprar, elas já estão caríssimas Assim, quando você encontra vendendo Então eu tenho, assim, um ciúme Dessas edições que vocês não têm noção, assim Essa aqui, por exemplo Eu até mostrei naquele vídeo Onde eu falo sobre conservar os livros Vou deixar aqui nos cards também Que ela acabou desbotando aqui uma parte Gente, eu fico, assim, sabe Condenando por ter deixado isso acontecer, né Fico muito triste, mas Fazer o quê, né Pelo menos agora eu tirei ela De onde ela estava exposta Tomando sol E guardei, assim Pra realmente conservar mais E a próxima pergunta é Você tem um livro em edição de bolso? Tenho também Tenho vários E eu trouxe aqui três livros De editoras diferentes Com edições de bolso Que são, assim, as minhas favoritas, sabe Eu gosto muito dessas edições de bolso Elas são muito boas pra ler, assim São maleáveis e tal E os textos, traduções Também são muito boas Muito confiáveis Então essa aqui É uma edição da Companhia de Bolso A Companhia das Letras Nessas edições de bolso A única coisa ruim, assim É que não tem orelhas, né Então o livro acaba ficando Às vezes meio Cheio de pontinhas, sabe Quando você lê Você não pode dobrar muito Mas as páginas são amareladas A fonte é legal Não é aquela fonte minúscula E, como eu falei São edições muito legais Esse aqui é o Talentoso Ripley De Patricia Highsmith E eu tenho essas outras duas edições Essa aqui é da LPM Pocket Que eu gosto muito também Essas aqui, geralmente Eu leio mais no Kindle Unlimited, né Porque tem várias lá E as páginas dessa edição São brancas, na verdade Eu gosto um pouco menos Eu prefiro páginas amareladas Mas a edição, o texto, enfim Então são muito boas também Esse aqui é a Ilha do Dr. Moreau De H.G. Wells E por último Mas não menos importante Porque essa edição é muito linda As edições da Zahar Também são muito maravilhosas, né As edições de bolso Tem um vídeo aqui no canal também Onde eu mostro a minha coleção de livros Da editora Zahar Vou deixar aqui nos cards pra vocês E esse aqui é o Frankenstein Da Mary Shelley Eu já li esse livro, sei lá Uns três, quatro vezes E essas edições de bolso da Zahar Algumas são ilustradas Também são páginas amareladas Tem essa folha de guarda bonita, né Então são edições muito bonitas Muito caprichadas também Apesar de serem de bolso Então acho que valem muito a pena Pergunta número 7 Você tem um livro escrito por um autor Usando um pseudônimo? Eu tenho vários Eu peguei dois aqui de exemplo pra vocês Peguei dois suspenses, né Dois thrillers Esse aqui é o Homem de Areia Escrito por Lars Kepler E na verdade Lars Kepler É o pseudônimo de um casal Na verdade São duas pessoas Então Alexandra e Alexander Underhill Não vou conseguir pronunciar pra vocês, tá É um casal sueco E eles escrevem livros de suspense em conjunto Então é bem legal também Esse livro a gente leu pro Clube Nuvem, né Muito bom E esse aqui a gente leu também pro Clube Nuvem Inclusive no mês passado A Mulher na Janela de A.J. Finn E A.J. Finn é o pseudônimo de um autor chamado Daniel Mallory Então na verdade Não tem nada a ver com A.J. Finn, né É realmente um pseudônimo Esse livro é incrível, gente Gostei demais desse E muito mais desse aqui do que desse, assim Confesso Mas são dois livros de thriller muito bons A pergunta número 8 é Você tem um livro ilustrado? Sim, tenho vários livros ilustrados Na minha estante, gente Eu adoro livro com ilustrações E eu peguei um aqui que é maravilhoso Chegou, não faz tanto tempo assim Eu mostrei em um book haul aí Faz algum tempo É este aqui Os 77 melhores contos De Hans Christian Andersen Essa edição é muito linda, gente Da Nova Fronteira Um box maravilhoso Todo ilustrado Aí tem aqui dois volumes Vou pegar um deles de exemplo pra vocês Olha só que lindo Desde a folha de guarda, gente E eu vou tentar pegar as ilustrações pra mostrar Olha só que legal Tem várias ilustrações Detalhes também na diagramação Tem ilustrações simples, assim, também, né Nos cantinhos das páginas Meu Deus Não sei se eu vou conseguir mostrar direitinho Mas ele é todo ilustrado, ó Então é uma edição muito linda Acho que vale super a pena Então amei esse box Preciso começar a ler esses contos Pergunta número 9 Você tem um livro que nunca ouviu falar antes? Esse eu também fiquei na dúvida Fiquei me perguntando como assim Mas eu entendi mais ou menos Que seria um livro que chegou aqui por acaso Alguém me deu Alguém me indicou Alguma coisa, assim, que veio parar Assim, na minha estante Sem eu ter ouvido falar muito dele antes E pra essa categoria Eu coloquei, então, este aqui Que é Uma Noite Markovitch Da Ayele Gundar Goshin É um livro de uma autora israelense Que entrou, então, pro Vórtice Fantástico Mas na época que o pessoal colocou pra votação Eu nunca, nunca tinha ouvido falar E fiquei até me perguntando Como assim, né? A gente, às vezes, coloca mesmo alguns livros Que são diferentes pra votação, né? E cada membro do Vórtice Fica responsável por um mês, né? Por organizar, então, a curadoria de um dos meses E eu realmente me surpreendi muito Porque eu gostei pra caramba desse livro E eu nunca tinha ouvido falar dele E é uma história muito diferente também Do que eu tô acostumada Tem um vlog de leitura aqui no canal Onde eu li durante uma semana Esse livro e fui comentando com vocês Então eu vou deixar aqui nos cards também Pra quem não assistiu Pergunta número 10 Você tem um livro que foi adaptado pra TV? Essa pergunta também Eu tinha vários livros aqui Vários e vários E eu entendi mais como série Alguma coisa assim pra TV Sem ser filme Porque tem uma outra perguntinha Que é sobre filme, né? Então eu escolhi esse aqui Que é o Drácula de Bram Stoker Pelo fato dele já ter sido muito adaptado Assim, muitas coisas Ser referência pra livros, filmes, séries Enfim Então, mais recentemente Ele foi adaptado para uma nova série de TV Uma minissérie, digamos, né? Com poucos episódios da Netflix É uma versão diferente Moderna de Drácula E eu amei esse livro, gente Foi uma surpresa em vários quesitos Foi uma leitura, assim, sensacional Que fluiu muito bem Eu indico muito pra vocês sempre Inclusive, eu tô devendo uma resenha aqui no canal Alguma coisa assim, né? Pra vocês conhecerem um pouco mais, assim Dessa história E do porquê que eu gostei tanto Muita gente tem medo Ou receio de ler Por ser grande Por ser um clássico Acha que vai ser lento Enrolado E, gente, não é É muito, muito bom Sério, é uma leitura incrível Eu indico demais pra vocês Pergunta número 11 Você tem um livro escrito por alguém Que é originalmente famoso por outra coisa? Celebridade, atleta, político Personalidade de TV? E sim, eu tenho Eu tinha até uns dois ou três aqui Mas eu escolhi Uschi Que é o Aprendizados Da Gisele Bündchen Porque Gisele Bündchen, né? Ela é mundialmente conhecida Acho que não tem ninguém Que não sabe quem é Gisele Bündchen, né? E ela não é uma pessoa Necessariamente da área de literatura, né? Ela é uma pessoa que Se aventurou pelo campo da escrita Agora com esse livro, né? E eu pretendo ler ainda É um livro, assim, mais pessoal dela Meio autobiográfico mesmo Com alguns ensinamentos de vida Que ela teve, né? Ao longo desses anos E também falando um pouco Da profissão dela Tem muitas fotos também Ao longo do livro, assim Então parece ser bem interessante E a pergunta número 12 é Você tem um livro autografado? Sim, eu tenho um livro autografado, gente Eu acho que eu tenho outros livros Autografados mesmo aqui no estante Mas eu peguei estes dois aqui Da Cidia e Tudor Eu acho que vocês vão me entender Por quê, né? Por que eu peguei esses livros aqui Pra mostrar pra vocês Ela assinou pra mim Na última Bienal E, gente, foi maravilhoso Conhecê-la Eu não sei se vocês vão ver direitinho Aqui o autógrafo Mas ela deixou aqui neste livro E no Homem de Giz Ela também autografou aqui pra mim Porque eu levei os dois livros Para serem autografados Porque sim Se eu pudesse Teria levado até um novo dela Mas não tinha sido lançado, né? Quem sabe em uma próxima Bienal Daqui a muito tempo ainda Mas enfim Amo esses livros, gente E vou deixar a última resenha Que saiu do livro mais novo dela Aqui nos cards Pra vocês assistirem A décima terceira pergunta é Você tem um livro de poesia? Sim, eu tenho uma pequena coleção De livros de poesia Eu acho que eu tenho, sei lá Uns oito livros, assim Não são muitos mesmo Mas eu peguei esse aqui Que é um dos que eu mais quero ler Da Emily Dickinson Se chama Não Sou Ninguém E aí tem a tradução Do lado do original Então é bem legal também Porque aí dá pra você comparar Dá pra você ler em inglês também E ir comparando, então Com a tradução É bem legal E eu quero muito ler, gente Mas sinceramente Eu não sou uma pessoa Que se instiga muito A ler poemas Talvez eu devesse trabalhar Isto em mim Talvez Mas eu sempre acabo pegando Outras coisas pra ler E esquecendo de inserir ali Um livrinho de poemas A pergunta número 14 Me deu um pouquinho De trabalho aqui De encontrar Eu quase não encontrava E ela é Você tem um livro Com um selo de prêmio? Eu quase não encontrei Mesmo na estante, gente Eu achei dois aqui Mas assim Com muito custo, tá? Achei esse aqui Que de fato Tem um selo mesmo Colado aqui Escrito National Book Award Finalist E eu nem sei Qual é a premiação Exatamente, né? Tem que dar uma olhada aqui Mas esse aqui É o The Thing About Jellyfish Que em português Ficou como Suze e as Águas Vivas E se eu não me engano Ele tava até no Kingdom Unlimited Então se vocês tiverem curiosidade Aproveita pra conferir lá Então é um livro Jovem e Adulto Aqui em cima também tá escrito New York Times Best Seller E é um livro assim Que fez muito sucesso na época Muita gente gostou Eu cheguei a ler Eu acho que uns 15% Ou mais No Kingdom Mas eu acabei largando Fui ler outras coisas Mas eu ainda quero tirar um tempinho Pra terminar Porque realmente Parecia uma história muito legal Mas na hora Eu acho que eu tinha Outras prioridades Enfim Então eu tenho este aqui Que de fato tem um selo E eu tenho esse outro aqui Da Editora Morro Branco Que é A Improbabilidade do Amor De Hannah Rothschild E ele tem aqui Tipo Uma marcaçãozinha Aqui escrito assim Women's Prize for Fiction Finalista de 2016 Então assim Parece ter sido finalista Em uma premiação Eu também sou meio por fora Confesso pra vocês Que eu não fico muito Por dentro de premiações literárias Mas esses são os dois livros Que eu tenho aqui na estante Com alguma coisa Sobre prêmios Escrito na capa Eu tenho aqui alguns livros Que tem escrito Por exemplo Prêmio Nobel da Literatura E tal Mas não tem selinho Não tem nada demais Só tá escrito aqui em cima Então não peguei aqueles Deixei só os que realmente Tenham algum selinho Mesmo na capa A pergunta número 15 é Você tem o mesmo livro Em duas versões? Gente Tenho em várias Pra quem assistiu aqui Um dos meus últimos vídeos Sobre a minha coleção Do Pequeno Príncipe Que eu vou deixar aqui Nos cards Se você não assistiu Vocês devem ter visto Que eu tenho várias edições Do Pequeno Príncipe Por exemplo Então só isso Já responderia a pergunta Mas eu peguei Uma outra coleçãozinha Aqui pra mostrar pra vocês E eu tenho várias Assim Não são tantas Vai Mas tenho alguns livros Favoritos aí Que eu tenho mais de uma edição Como é o caso De O Morro dos Ventos Vivantes Então eu tenho aqui Quatro edições Deste livro E se bobear Eu ainda encontro Mais alguma na estante Então eu tenho Essa edição aqui em inglês Uttering Heights Que é uma edição da Penguin Ela é bem simples até Se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo Aqui no canal De repente Mostrando assim Todas as coleções Que eu tenho De um mesmo livro Sabe Todas as edições Que eu tenho Daquele mesmo livro Enfim Então eu tenho essa edição Que é simplesinha E a capa dela Não tem orelha Tenho essa outra Aqui em inglês Da Barnes & Noble Que é a coisa mais linda Do mundo Que tem essa capa Meio de couro Assim Toda enfeitadinha Com a diagramação Diferente Com o corte aqui Em roxo Com fitinha aqui Então é uma edição Assim de colecionador Mesmo Eu coleciono Inclusive as edições Da Barnes & Noble Vou tentar deixar Nos cards Aqui também O vídeo Sobre a minha coleção Da Barnes & Noble Mas eu tô achando Que já não vai caber mais Então qualquer coisa Eu vou deixar Aqui na descrição do vídeo Os links pra vídeos Sobre esses livros Sobre essas coleções E também onde vocês Conseguem comprar Alguns desses livros Tenho também Uma edição aqui Da Martine Claret Que eu recebi Faz bastante tempo Até Não foi nessa edição Que eu li Eu li na verdade Uma edição que eu nem Tenho mais aqui Pela primeira vez E essa é uma edição Mais simples Mas também tem as páginas Amareladas É uma edição muito bonita Também E por último Eu tenho também Uma edição da Zahar Que é essa edição aqui De capa dura Comentada Que também é bem Enfeitadinha Folha de guarda colorida Tem comentários também Então é uma edição Cheia de notas de rodapé Prefácio Pós-fácio Enfim Bem completa E essa daqui Eu tenho vontade De reler inclusive Esse livro nessa edição Porque parece realmente Ser muito boa E eu confio bastante Nas traduções E textos da Zahar A pergunta número 16 é Você tem um livro de contos? Sim Também tenho vários Livros de contos aqui Apesar de não ler Tantos livros de contos Porque eu não sei O que me dá Eu gosto de pegar romance Livros grandes Inteiros Não que os contos Não sejam inteiros Sabe? Vocês me entendem? Então assim Eu fico sempre naquela coisa Ah, mas Não quero ler um conto Eu quero ler uma história Uma mesma história Assim, longa e tal Então eu acabo sempre Indo pros romances Porém Eu tenho alguns de contos Aqui como esse Que eu tenho muita vontade De ler Alguns poucos aqui Que estão realmente Até em TBRs Esse aqui por exemplo Se eu não me engano Tá em alguma das minhas Listas de livros pra ler Inclusive eu fiz uma TBR Também não vou nem falar Que eu vou deixar nos cards Porque eu acho que não vai caber Mas é uma TBR de livros Que eu quero ler De ficção científica Até o fim deste ano E se Deus quiser Vou conseguir cumprir Então esse livro aqui É do Philip K.D Que eu nunca li nada do autor Mas é um grande nome Da literatura de ficção científica E um dos que eu quero muito ler Aí até o fim do ano Preciso ler E é um livro até curtinho Assim né E são contos Que inspiraram Filmes Séries Sabe Então realmente É um autor Que escreve histórias Muito impactantes Que viram filmes séries Enfim Então quero muito ler também A pergunta número 17 é Você tem um livro em outra língua? Como vocês já viram Até esse momento do vídeo Que eu tenho sim Vários livros em inglês Eu resolvi pegar um livro Em outro idioma E daí peguei em francês Porque gosto muito de francês Já estudei francês Acho que a maioria de vocês Que me acompanha mais tempo Tanto aqui no canal Quanto nas redes sociais Já me viram falando Que eu já estudei francês Que eu gosto Que eu tenho vontade De ler mais livros em francês Então eu tenho esse aqui Que é até bem diferente né Eu comprei ele Eu nem lembro mais Aonde pra falar a verdade Eu ia tentar Caçar aqui na memória Mas realmente eu não lembro E esse livro Ele fala sobre a Ona E o Salinger O Salinger é um autor Muito famoso Inclusive daquele livro O Apanhador no Campo de Centeio Que muitos de vocês Devem conhecer pelo menos de nome né E esse autor Ele tem uma vida assim Bem reclusa Teve uma vida muito diferente Eu já li uma biografia dele Tem vídeo no canal também Pra essa biografia E eu fiquei curiosa Com relação a mais coisas Mais aspectos da vida dele Por mais que eu tenha lido a biografia Essa biografia Ela deixa algumas pontinhas assim Alguns temas assim soltos E um deles é a Ona Por quem dizem Que ele foi apaixonado Foi o grande amor da vida dele Então eu fiquei curiosa Pra ler esse livro aqui Que é uma espécie de biografia também né Um livro de não ficção E eu quero muito ler também gente Mas são tantos livros Meu Deus Quando terem tempo Pergunta número 18 E tá acabando Você tem um livro Que foi transformado em filme? Muitos livros também Tenho sim E eu peguei um Que eu amo o filme Que é O Iluminado Mas já me falaram Já me avisaram Me deixaram prevenida De que eu vou gostar muito mais do livro E eu não duvido mesmo Porque eu acho que os livros Sempre tem assim Um poder de fazer com que a gente Imagine as coisas Da nossa maneira né E geralmente a nossa maneira É até mais assustadora Assim pra livros de suspense Thriller Ou terror né Então eu tenho muita vontade De ler esse livro Comprei recentemente Quem viu o último book haul Inclusive Provavelmente me viu Mostrando esse livro Aqui ele parece bem grande Tá Confesso pra vocês Que eu fiquei até meio assustada Porque assim Enorme Mas eu quero muito ler E aí quando eu fizer essa leitura Pode deixar que eu venha aqui no canal Comento com vocês O que que eu achei Enfim Tô bem ansiosa E a penúltima pergunta é Você tem uma HQ? Gente eu tenho várias HQs aqui Mas eu não leio tantas HQs Quanto eu gostaria Eu acho que é o mesmo caso da poesia Dos contos Eu acabo sempre deixando assim Sabe pra depois E nunca leio Mas essa aqui É uma que eu lia bastante tempo já também E eu amei Foi muito muito boa Tem um contexto cultural Sócio-econômico Assim que é muito interessante E eu acho que mesmo sendo em quadrinhos Com falas bem diretas né Bem objetivas O livro consegue passar pro leitor Assim muito do que se passou no Irã Dos sentimentos da personagem aqui Vivendo toda aquela situação Então acho que é um livro assim Que você precisa ler sabe Eu indico pra todo mundo Esse livro é muito bom mesmo E eu gostaria muito de ler mais HQs Inclusive tem várias me esperando bem ali Então preciso também dar um jeito É bom que essa tag já tá me fazendo lembrar aqui De gêneros e estilos de livros Que eu realmente preciso colocar mais Nas minhas listas de leitura né Preciso dar um jeito de ler mais Esse tipo de livro também E a última pergunta é Você tem um livro escrito por dois ou mais autores? Tenho sim E um deles é este aqui Que é o Bom Dia Verônica Eu vou tentar tirar aqui Dessa Dessa Nem sei o que chamar isso aqui De repente box Não é um box né Enfim Esse aqui foi escrito então Pelo Rafael Montes E pela Ilana Casoy Mas ele foi publicado inicialmente Sob o pseudônimo de Andréa Kilmor Então ninguém sabia Quem era esta autora Ou este autor né E depois descobrimos então Na última bienal né Naquele período Que era então Rafael Montes e a Ilana Casoy Dois autores que eu gosto muito E esse livro eu ainda não li Mas eu quero muito ler gente Porque as pessoas falam bem E são dois autores que eu gosto Então também preciso colocar aí Nas minhas próximas listas de leitura Bom então é isso gente Chegamos ao final dessa tag Se você assistiu até aqui Parabéns Realmente você é um guerreiro Ou uma guerreira Conseguiu aí seguir filme Até o final desse vídeo Que eu tenho certeza que ficou enorme Mas foram muitos livros Para mostrar para vocês Muitas perguntinhas Me fez também refletir aqui um pouco Sobre as minhas próprias leituras Gêneros Tipos de livros que eu leio mais Leio menos Deixa aqui nos comentários Também para eu saber Se tem algum desses livros Que eu mostrei Que você já leu Que você gosta muito Ou outros que você me indica Eu vejo vocês então Em um próximo vídeo aqui do canal Um beijo enorme E até lá Tchau, tchau 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 Tchau, tchau